Música Lá vem o chefete vermelho Ultrapassando a barreira do tempo Sujeito de camisa florida, cadeiro suspenso Lembrando calmamente a esquina Lá vem o chefete vermelho O mundo parece tão curioso ver o espelho Não perca de vista, beleza contigo é o seu movimento Lente o olho da pista, essa gente não aceita Pra ficar por dentro Se você não ligar, eu faço e você perdeu Acabou de passar, cantando pelo Lá vem o chefete vermelho 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 O mundo parece tão curioso ver o espelho Não perca de vista, beleza contigo é o seu movimento Lá vem o chefe vermelho Nem tire o olho da pista, essa gente não aceita Pra ficar por dentro Se você morriar, eu passo e você perdeu Acabou de passar Cantando pelo Cantando pelo Cantando pelo Cantando pelo Se você golpear, ele passa e você perdeu Acabou de passar, cantando pneu Cantando pneu Cantando pneu Cantando pneu Como surgiu essa ideia de fazer Dixie Land no Rio de Janeiro Misturado com rock, outras influências mais Vem do que a gente ouve, das paradas que a gente curte Eu conheci primeiro o Edu, que já tocava contrabaixo acústico E eu queria montar uma banda que tivesse uma sonoridade vintage Uma parada que tivesse várias referências A gente não se prende a um rótulo específico Tem um pouco de tudo De Dixon, de rockabilly Música country, a gente se amarra A gente gosta de samba antigo, chorinho Enfim, a gente gosta de muita coisa E queria uma banda que viabilizasse tudo isso E eu acho que a gente tem uma cara própria Do tipo de som canastro O Renato veio do Cabola Tequila Todo mundo conhece e tudo mais E os outros? É, todo mundo tem outras bandas paralelos Caminhando, veio da casa da mãe dele Da onde eu não pretendo sair Pô, é uma mordomia É ótimo Não, eu já toco, todo mundo já toca por bastante tempo Você toca mais tempo com todo mundo, né? É, um pouquinho mais O Marco toca muito carnaval no Rio Eu toco também com outras gigs aí E com essa roubada aqui Melhor de tudo É, um pouquinho mais